Estamos de volta com o Vale Urgente e o Dia das Mães está chegando. E o Vale Sul Shopping está com uma promoção que vai deixar sua mãe ainda mais cheirosa. Junte 350 reais em compras e troque por uma compota corporal L'Occitano Bacilli. São três aromas para você escolher qual combina com a sua mãe. Geleia de Romã, você tem tudo aqui, Geleia de Romã, Suflê de Genipá ou Calda de Seriguela. Qual que é o Caldo de Seriguela? Esse aqui, né? Deixa eu mostrar. É uma delícia e com certeza sua mãe vai ficar feliz em ganhar um presente como esse. Lembrando que os cupons são acumulativos até 13 de maio. Sol Vale Sul, presenteia as mães em todos os momentos. Dado aqui o recado e com certeza, já pensou sua mãe recebendo um presente como esse? Ela vai ficar muito feliz, né? Então aproveite, é só comprar, adquirir os cupons que são acumulativos, como já disse, e pronto. E é só correr para a galera deixar a sua mãe feliz. Um homem de 45 anos foi morto a tiros ontem à tarde no bairro das Pedrinhas, município de Guaratinguetá. No dia anterior, ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio pela mesma pessoa. Nesta tentativa, a vítima foi baleada de raspão e também de raspão nas pernas, né? E é uma história um pouco escabrosa essa daí, né? Você acaba avaliando, no meu entender, a audácia do indivíduo. Eu acho que ele queria realmente o matar, não é isso, o prodígio? Isso mesmo, Tony. Uma briga entre vizinhos. Eles discutiram, esse primeiro foi baleado, foi para o hospital, atendido pelo SAMU, voltou para casa e, infelizmente, o outro voltou para finalizar. Como é que foi isso? O vizinho não conseguiu matar na primeira vez, a vítima foi para o hospital, foi medicada, o matador não satisfeito. Bom, já que não morreu, eu vou lá para matar mesmo, é isso? Exatamente, Tony. Ele voltou, já tinha atirado nessa vítima e, dessa vez, ele não conseguiu escapar. Foram dois tiros. Aí sim, morreu no local. A polícia ainda está à busca desse indivíduo, à caça desse indivíduo, para colocá-lo atrás das grades. Isso, Tony, já sabem quem é. Já sabem, claro, o vizinho, né? Isso. Prender é uma questão de tempo, então. Chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. Nós falamos na sexta-feira de um problema no bairro pernambucano, em São José dos Campos. Eu lembro disso, né? Uma mina de água que está contaminada com esgoto. Isso é na região do Putim, na Avenida João Rodolfo Castelli, zona sudeste, altura do número 1864, imagens que você acompanha aí. Nós fomos até lá para verificar isso, né? A Sabesp parece que já deu hoje uma resposta mais convincente ou concreta a respeito disso. O que a Sabesp disse? Isso mesmo, Tony. A empresa disse que está realizando o reparo do vazamento de esgoto na Avenida João Rodolfo Castelli, São José dos Campos. E devido à complexidade dos serviços, as atividades devem se estender pelos próximos dias. A Sabesp pede desculpas pelos transtornos, Tony. Muito bem. E a Sabesp vai tomar as devidas providências com toda certeza. Um homem foi preso ontem em Jacareí, quando dirigia um carro clonado. Ele estava na Avenida Getúlio Dornelis Vargas, quando viu o carro da polícia. E olha lá o símbolo do BAEP, né? Os policiais do BAEP. Aí ele acelerou para vazar, tentando escapar. Não foi... não conseguiu, né? Ter êxito. Conseguiram parar o carro. E esse carro era clonado, Prodígio. Exatamente, Tony. Havia pelo menos três pessoas dentro do carro. Os passageiros não tinham nada com eles, mas o motorista vai ter que responder. Vai ter que explicar essa história do clone, né? O clone é quando você usa o mesmo carro, a mesma placa. Ou seja, um carro da mesma cor, mesmo modelo e com placas iguais. A multa vai para o carro real, né? Para o dono do carro verdadeiro. O outro fica andando, não paga licenciamento, não paga nada. É o famoso dublezinho, né? E esse carro era de onde? Esse carro tinha sido roubado em Itanhaém, Tony, na Baixada Santista. O clonado ou o clonado, né? Isso. O original era de Santos também. Tá certo, tem que ser da mesma cidade, né? Um homem de 38 anos foi preso pelo BAEP ontem por tráfico de drogas e foi no bairro das Campinas, município de Pindamonhangaba. Foram encontrados com ele 143 invólucos de maconha, 18 pedras de craque, 6 pinos de cocaína e papéis com anotações para o tráfico. Além disso, balança de precisão. Tudo isso estava na casa do suspeito. Ele já havia sido preso outras vezes, por roubo e também por tráfico. Mas com essa audiência de custódia aí vai todo mundo para a rua, né? Eu falo isso aqui porque a polícia sofre com isso e sofre pra caramba. Porque prende, aí a justiça solta porque está dentro da lei, né? Dois homens com idade de 37 e 18 anos foram presos ontem pelo BAEP, isso foi no bairro Vila Guarani, próximo aqui, município de São José dos Campos. O José Antônio Moraes importava um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e três celulares roubados. Os dois também já tinham antecedentes criminais. Tudo santo, né? Tudo belezinha, tudo tranquilo, tudo ficha limpa. Pra não falar outra coisa, né? Só Deus na causa, né, gente? Brincadeira isso, hein? É brincadeira um negócio desse, hein, Djalma? É brincadeira, hein? Só Deus na causa, viu, Pedro? Pelo amor de Deus. A gente precisa de uma oração forte. A espada pra cortar esse mal que assola o nosso país. Deixa um intervalo que a gente já volta.